Sabe o que é agressividade honesta? Ruts! Nossa, mas é uma agressividade! Capa na tua cara! Aviso rapidinho, toda sexta-feira, meia-noite, tá rolando a Balada Nerd. Ruts! É a nossa live semanal em que a gente atualiza de tudo de incrível que aconteceu na cultura pop nerd durante a semana. Aquele quezinho de balada, bate-papo amigo. Vem passar a sua sexta-feira à noite com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Caramba, que chamada eu! Que chamada eu! Fala, meu povo! Finalmente cá estamos nós para falar de Raio Negro! Uma das primeiras séries... Pausa aqui porque é um momento épico! É, é um momento único. Uma das primeiras séries da DC Comics feita pelo canal CW que amamos de verdade. É, paramos desse negócio e falamos só com o adolescente. Gente, Raio Negro, ele é surreal esse homem. É uma bomba relógio, cara. Ele me assustou 500 vezes. A gente ainda não terminou de assistir, a gente tá assistindo. Mas a gente já resolveu vir aqui, falar nossas primeiras impressões. Porque se você não viu, tu tem que ver. Ele é muito fora da curva, gente. Esquece Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Gotham. Esquece todas as séries da Marvel, Legion. Todas, todas as séries de herói que você já viu até agora. O Raio Negro. Esquece Luke Cage. É. Se você acha Luke Cage uma pessoa que tá na TPM constante, Jessica Jones... Nossa, não tem nem comparação. Ah, Jessica Jones bebe. Vai ali porque a constituição dela é altíssima. Vai ali no boteco, enche a cara de uísque. Aí se revolta com alguém, dá um soco e quebra a pessoa no meio. Não, o Raio Negro explode a sua cabeça. Soco pra quê? Né? Ele te eletrecuta. Ele te torra. Gente, o Raio Negro, estamos em love. Raio Negro. Caraca, é impressionante. Eu não sei se é o roteiro que é muito bem preparado. Ou se é o ator que faz o Raio Negro que é uma pessoa assim, fora da curva. Maravilhoso, maravilhoso. Um achado. Por quê? O andar dele me lembra muito o andar do Bolt. O corredor. Ele anda meio assim, sabe? Meio num gingado assim dele. E quando ele tá chegando, seja como diretor da escola, seja como pai de família, seja como Raio Negro, eu enxergo ele. Sabe? Ele tem uma essência ali muito roots dele. Que eu enxergo em qualquer posição. Então se uma funcionária na escola fala alguma coisa pra ele, eu já fico, meu Deus, ele vai eletrocutar essa mulher. É, porque ele é muito agressivo, cara. Muito, muito agressivo. Mas vamos lá. Quem é o Raio Negro? Ele é um herói da DC. Você tem a trindade da DC, que é Superman, Batman, Mulher Maravilha. Você tem a galera da Liga da Justiça, ou que participou da Liga da Justiça eventualmente. Sinceramente não sei se Raio Negro já participou da Liga da Justiça. Pode ser que tenha participado e eu não sei. É, eu não conheço muito da história dele mesmo. Pois é, porque a Liga da Justiça é gigantesca, né? Existe a galera ali do Unlimited, da Liga da Justiça Sem Limites, que a gente conheceu. Existe a galera das HQs. Muita gente leu as HQs da Liga da Justiça, então sabe todo mundo que já participou. Então se você sabe alguma coisa, algum detalhe interessante sobre o Raio Negro, comenta aqui embaixo. É, o que eu sei do Raio Negro, que é uma expectativa até pra série, é que ele exista um pouquinho antes do Super Choque. Isso. Super Choque a gente conhece. A história dele está conectada, do Super Choque e do Raio Negro. E ele é um diretor de escola, ele tem duas filhas, muito incríveis na série também. Aliás, o elenco dessa série é maravilhoso, todo mundo. E assim, eu coloco Raio Negro acima de Luke Cage, sim. Raio Negro é muito melhor do que Luke Cage. A história narrativa da série da primeira temporada está sendo muito bem trabalhada, muito incrível, muito superior, muito superior. É, porque a série consegue tirar todas as esperanças pra você se comportar de uma forma ética. É, surreal. E aí justifica todas as atitudes dele agressivas. Exato. Porque quando o Luke Cage perde a linha, ele pede desculpa. É. Quando a Jessica Jones pede a linha, ela fala tipo, ah, eu sou muito forte, foi mal, não, não, não. O Raio Negro está cagando. Até porque tem polícia presente em Luke Cage que em Raio Negro não tem, cara. Não, a atividade da polícia é muito mais presente, porque o Luke Cage, ele caga na cabeça da polícia e a polícia fica tipo, ah, não vou fazer nada não. Não, em Raio Negro, ele bate de frente. Ele bate de frente com a polícia, ele bate de frente com a família, bate de frente com os alunos na escola, bate de frente com os bandidos. Ele não espera as paradas acontecerem. Ele vai lá, nos primeiros episódios, sei lá, no terceiro episódio, ele já está batendo de frente com milícia, sabe? No primeiro episódio, ele bota fogo no carro da polícia. Exato. Ele trocuta a parada até pegar fogo e explodir. Ele é uma mistura de Luke Cage com Justiceiro. É, total. Mas que deu certo. É uma mistura que deu muito certo. Ele é fantástico, eu estou apaixonada por Raio Negro. É impressionante. Impressionante. E o diálogo é adulto dessa série. E isso me impressionou, porque tem CW ali na assinatura. Caraca. Cara, CW não sabe falar com adulto. É uma galera nova, sei lá. A galera que eles tiraram do porão, falaram assim, não, tá bom, agora vamos trabalhar com vocês. Vem vocês, vem vocês falar com os adultos aqui, porque já tem um adolescente mais nessa sala. Os adolescentes cresceram. É, cara, é surreal assim, como eles conseguem se comunicar. As filhas do Raio Negro são simplesmente maravilhosas. Pra mim, as duas, assim, elas são muito estereotipadas, as duas, porque, enfim, uma vai pelo mesmo caminho do pai e a outra é mais mimizenta, como a mãe. Elas são mulheres muito fortes e até a esposa do próprio Raio Negro, por mais que ela seja muito segundo plano na história, porque o principal é ele, né, ela consegue ter uma força pesada ali. É muito incrível. É, total. Eu recomendo muito o Raio Negro, gente. Começa a assistir que você não vai se arrepender. Tá na Netflix. Ih, cara, vai ser a porta de entrada por Super Choque e é isso que eu quero ver. É, pois é, queremos. Hashtag queremos Super Choque na Netflix logo. Enfim, assista Raio Negro, dá uma chance pra essa série, se por acaso você é uma pessoa que nem a gente, que devido às péssimas experiências com Legends of Tomorrow, Arrow, Flash, Supergirl, você viu a estreia de Raio Negro e falou, cara, não vou nem tentar. Se você fez exatamente como a gente, ouça o nosso chamado, como a gente ouviu o chamado do Caio Cândido, que ele encontrou com a gente na Campus Par. Ele parou a gente no meio do evento e falou, assiste Raio Negro, que é maravilhosa essa série e ele deu uma aula pra gente de Raio Negro e a gente veio nesse foco, assistimos e Caio, obrigada por ter parado sua vida pra recomendar essa série pra gente. Essa série de representatividade incrível, assim. É uma representatividade verdadeira, sabe? Se você foi no cinema assistir Pantera Negra e se apaixonou e foi grato pelo que viu na tela do cinema, assista Raio Negro. Que já tá lá, cara. Tem mais coisa pra gente assistir. E o caminho é tão semelhante quanto ao de Pantera Negra. As críticas são tão semelhantes quanto em Pantera Negra. E eu vou te falar que agora assistindo Raio Negro, eu percebo que o Luke Cage raramente conseguiu criticar alguma coisa com força. Ele meio que mostrou mais do mesmo, assim, adolescentes de segunda classe que são maltratados pela sociedade, aí vão pelo caminho do crime, meio que para por aí. No Raio Negro, eles vão pro caminho do crime, só que a história vai além disso. Ela te entrega um pouco mais, ela te envolve emocionalmente um pouco mais com a galera do gueto, sabe? Então é bem interessante, assim. E é tiro na cara, gente. É tipo Cidade de Deus. É tiro na cara, né? É quando a ética e o discurso não funcionam, né? Não. É muito doido. Assista Raio Negro que você vai entender o que a gente tá falando. Nas primeiras impressões, eu dou cinco coxinhas pra Raio Negro. Cara, eu também. É uma série que conseguiu ser 100% do que ela diz que ela vai ser. E eu acho isso louvável nos dias de hoje, em que cria-se série a toque de caixa, né? Total, total. Essas são nossas primeiras impressões de Raio Negro. Conta aqui embaixo se você já assistiu a primeira temporada, se você tá curtindo essa série e quantas coxinhas você dá como primeiras impressões também. É sempre importante saber a sua opinião sobre a série, porque a gente aproveita pra criar novos conteúdos. Sim! E deixa o seu like nesse vídeo pra gente saber se você gostou dessa dica. Inscreva-se no canal pra fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho pra receber notificação a cada vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!